Chuva forte tem sido sinônimo de transtorno em Goiânia. Alagamentos e quedas de árvores estão entre os principais problemas enfrentados. Entre quarta e quinta-feira, 55 árvores caíram na capital. Janeiro registrou 143 quedas. Durante todo o ano de 2023, foram mais de 2.100 árvores caídas. Nós sabemos que nesse período do ano, as chuvas são muito fortes, vêm muito temporais. Então a equipe nossa está preparada para fazer as retiradas, tanto quanto antes possível. E ao contrário do que muita gente pensa, as árvores recolhidas nas ruas da capital não são descartadas. Grande parte é reaproveitada pelas mãos de marceneiros experientes. A gente está inclusive aqui na marcenaria da Comurg, onde troncos ganham formas e também utilidade. Nós fazemos um trabalho desde que a gente começou a fazer esse trabalho de estipação da Comurg, que é encaminhar o material para o aterro sanitário. No aterro sanitário, a gente encaminha a galhada para fazer a trituração e a posterior compostagem. E as árvores, as espécies que permitem que a gente faça um trabalho com elas, nós fazemos mesas, nós fazemos bancos para as praças, nós fazemos casinha para as corujas, enfim. Nós reutilizamos esse material que encaminha para o aterro para diminuir o volume de árvores que vão para o inerte. Aqui a serra quase não tem descanso. Tudo é feito com muito cuidado. Do trabalho saem mesas, bancos, brinquedos para os pets e até casinhas para corujas. Aqui um condomínio está em fase de construção. E tudo que é produzido lá na marcenaria é destinado para órgãos públicos para o uso da população, como por exemplo, olha só, os bancos de praça. Quem nunca, né, sentou num desses aqui para descansar, bater um papo, relaxar? Já aproveita a madeira todinha, né? Você aproveita, costuma sentar ali, bater um papo? Sim, amanhã mesmo nós já estamos marcados de vir para cá com as crianças. Para descansar também. Descansar, e os meninos jogarem bola, brincar. Claro. Tá bom.